A maior novidade deste inverno são esses ursinhos. Dentro deles é cheio de sementes aromatizadas. Colocando dois minutinhos no micro-ondas, ele esquenta. E depois, o cheirinho é ideal para uma bela noite de sono. Claro, são produtos importados, feitos com materiais bem especiais que dão total segurança para a criança. E nessa Páscoa, como o bebê ainda não come chocolate, ótimas sugestões de presentes são brinquedos e acessórios bem diferentes, que só mesmo na Coutulelê. Os acessórios para decorar o cinto de segurança e as almofadinhas intertem e trazem conforto para os pequenos.